E aí galerinha do Sítio Prósperos, Rafael Daniel falando aqui, aqui o nosso novo apiário, tava trazendo aqui umas caixas que estão vazias, pra botar ali na frente, não sei se vocês conseguem ver aí, umas brancas, porém eu notei um comportamento inusitado, a abelha do Dudu, nossa amiga, olha só o que que tá acontecendo aí, essa abelha, começou a florada em 2023, estamos exatamente 26 de fevereiro de 2023, e aqui no meu terreno caíram as primeiras chuvas, então o que que aconteceu, abriu a florada do Mameleiro, abriu a florada do Velano, aqui ó, floradazinha aberta, coisa linda, eu vi flor até em Jurema, que não é comum nesse período, porém, o que que eu tô vendo aqui, o enxame tá ficando grande, e as abelhas estão tentando tirar o redutor de alvado, tá vendo ó, todas ali ó, empenhadas nesse aí, olha só, eu não vou tirar, porque é de Dudu, e Dudu gosta de fazer as coisas do jeito dele, mas vou ligar, perguntando se eu posso tirar, é, eu nunca tinha visto, aí o que que tá acontecendo ali, o alvado tá pequeno, por quê? porque, se vocês notarem, algumas estão chegando, com as perninhas cheias de pólen, cheia de néctar, deixa eu ver se eu amplio mais, e todas as outras estão ali na frente, ó, sai entrando, e todas as outras estão aqui na frente, tentando tirar isso aqui ó, sabe que eu vou atirar, depois eu mostro o vídeo é Dudu, e explico, aí o enxame vem me atacar, eu tirei, vou me afastar, e volto para mostrar a vocês, eles estão trabalhando bem melhor, já veio um antigo, mas era o alvado bem maior, desobstrução do alvado aqui, ajuda demais elas, não tá em período frio, tô no interior do Ceará, pelo contrário aqui tá muito quente, e agora com a flora no período aflorado né, elas vão passar de todo o alvado, meia que eu vou chegando perto, elas vão se aproximando aqui de mim, todas as sentinelas ali no alvado, Fiz a galera ali, o mestre florado de 2023 ali, que legal, excelente, essa caminheta tá boa, já estava propolisada, a madeira ó, frópolis ali ó, o chão se espantou, vamos ali agora né, olha só como é que ela se espanta, olha só um pouquinho, valeu galera, fica com Deus, Deus abençoe a semana de vocês e o restante desse dia, a família de vocês, tá bom, que Ele continue nos abençoando. Tchau. Tchau. Tchau.